Fala, minhas pérolas lindas! Olha o meu universo aí de novo pra vocês! O nosso assunto de hoje tem tudo a ver com afeto, parceria, cuidado, realização e tem tudo a ver com amor. Tô falando da paternidade. E nada melhor do que conversar com um super paizão que todas vocês conhecem. Tô aqui comigo, Thiago Fragoso. Querido, seja super, super, super bem-vindo ao Universo da Cris. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, obrigado aí vocês por estarem me recebendo. E imagina falar sobre esse assunto, que é o assunto que eu mais gosto de falar mesmo. É um prazer. Você tem um filho só, é isso? É, o Benjamim, tá com seis aninhos. Que delícia! E aí, ser pai é o seu melhor papel na vida? É um papel, com certeza, que trouxe maior responsabilidade, né? Tem tanto significado, eu acho, assim, no filho, que realmente eu acho que é o papel mais importante. Você e sua esposa planejaram ter esse filho ou ele aconteceu? Durante cinco anos a gente queria ter filho, mas a gente não rolou de ter o filho durante os primeiros cinco anos de casamento. E aí um dia a Mari engravidou. Mas aí a hora que deu, tá, é positivo, é verdadeiro. Como é que você ficou naquele momento? Eu fiquei lívido, eu acho. Seria a palavra. E aí foi maravilhoso. A gente foi curtindo aquilo, aí eu tenho foto da barriguinha crescendo. Chaco, a gente sabe, né, que o envolvimento da mulher com o filho é desde o momento que ela descobre que ela tá grávida. É uma parada biológica, né? E como é que é com o pai? Você se sentiu pai desde aquele momento ou esse pai, ele foi nascendo? A paternidade, ela é uma relação absolutamente construída. Não tem, assim, varinha mágica. Pipó de pilim-pim-pim, né? Nossa, gente, que incrível eu sou pai. Não é assim. Você já cria essa relação desde a barriga. Você vai conversando com a barriga. Você bota o bichinho pra dormir. Eu lembro que o Benjamim, uma hora da manhã, ele ficava animadão e começava a dançar toda noite na barriga. Então a Mari deitava e ele começava a fazer uma festa. Aí ela falou, meu amor, o que que eu faço? Então a gente, eu entendi que eu conseguia botar ele pra dormir. Então eu ia e cantava todo dia uma hora da manhã na barriguinha e ele acalmava. Era a hora que ele começava a fazer a festinha dele. Ele ouvia sua voz. Ele ouvia minha voz e acalmava. E eu lembro que no ultrassom, a gente tem esse momento gravado. Ele tava escondido numa das semanas lá, um dos ultrassons que a gente tinha que fazer. Aí eu fui pra barriga e falei, filho, filhotinho, filhotinho, olha aqui pra cima, olha pro pai. Aí ele parou e fez assim. E a gente tem esse momento gravado, assim, sabe, olhando pra cima. Você consegue colocar em palavras o que você sentiu quando o Benjamin nasceu? Não conseguiria traduzir, assim, porque foi muito, foi uma mistura de coisas. Na hora que ele saiu, assim, eu levei. Aí ficou um pouquinho abraçadinho com mamãe e tal. Lembrei que eu achei aquele momento muito louco, porque eu falei, cara, quem é esse moleque? Eu não sei quem é esse moleque. Olha só. Aí eu falei com ele, falei, oi, o que que é aí, cara? Prazer. Prazer. Eu sou teu pai. Eu tava chorando a beça, aí eu comecei a cantar música pra ele que eu cantava na barriga e ele parou de chorar. Então é um negócio, assim, você vai entendendo qual é o jeito que ele gosta de ficar na sua mão. Uma coisa que você cria uma relação corporal. É isso que a mãe tem tão... Desde sempre. Por mais que eu tenha essa coisa forte e inexplicável com meu filho e que eu tenha corrido atrás, que eu tenha criado isso tudo e que seja maior do que a vida, a relação da mãe com o filho é um troço que eu vejo isso. É diferente mesmo. Gente, é uma coisa... é impressionante. As vezes eu vejo as pessoas elogiando demais o papel do homem por ele ser pai, como se é... Nossa, que trabalho lindo que você tá fazendo, como se não fosse algo natural. Como é com a própria maternidade. Ninguém chega pra uma mãe, nossa, como você tá... Que bacana que você ficou com o seu filho de madrugada. Mas por que que falam isso pro pai? Acho que pessoas como você, até mesmo como meu marido, vêm provando. Não, peraí, esse papel é meu também. É, exatamente. Não é de quem é o papel dela ou não, é o nosso. Então eu acho isso muito importante, falar mais sobre isso. Eu acho que é isso mesmo. E esse grupo, essa família, essas formações que são cada vez mais múltiplas, que a gente vai vendo aí, elas só vão funcionar desse jeito. Se você conseguir dividir, e é sempre pro bem da criança, a gente tem que pensar dessa forma. Agora tirando a parte de pai, vamos falar um pouquinho, como é que é ser filho? Como é que é a sua relação com o seu pai? É que o meu pai sempre foi uma relação assim, mais distante. Mas ao mesmo tempo, meu pai, ele teve sempre uma cultura muito grande, teve sempre um pensamento científico muito grande. Então ele me apresentou um lado cultural muito legal. Me apresentou Bossa Nova, me apresentou música clássica, coisas de física, coisas de química, coisas de astronomia, de ficção científica. E tudo isso eu tô apresentando pro Benjamim também. E o Benjamim tá adorando, entendeu? A gente traz aquilo de bom, corrige aquilo que não tava legal e vamos cometer os nossos. E vamos fazer outras besteiras aí, porque... Porque a gente vai fazer. Certamente a gente tá fazendo. A gente vai fazer. A gente vai fazer. Bom, Thiago, agora é aquele momento de frente para o espelho, tá? Vou fazer algumas perguntas e você tem que responder ali, tá certo? Vamos embora, né? Qual é o seu maior sonho pro Benjamim? Ah, isso aí é moleza. É que ele seja feliz, né? Isso aí eu acho que é um sonho de qualquer pai. Qual é a música da sua vida? Minha vida é uma música. E sim, qual você tem que ver? Pois é, né? Difícil. Tentei enrolar, não consegui. Não, não consegui. Não, meu Deus. Eu tô pensando em Don't Look Back In Anger, do Oasis. Oasis? Um cheiro inesquecível. Eu morei muito tempo numa vila, lá no Tijuca. E eu lembro que a gente brincava muito na rua. Vila toda de Paralelepípedos. Então, quando chovia, assim, essa coisa de chuva de verão, né? Que é quando a gente tava de férias. Então, tinha aquele cheirinho de terra molhada mesmo, sabe? Então, esse cheiro ficou muito da minha infância, assim, sabe? Um personagem desafiador. O Nico foi muito porque eu queria fazer alguma coisa que não fosse... Que chegasse no coração das pessoas, né? Que não fosse simplesmente uma abordagem de caricatura. E o Profeta e o Astro, assim, foram os outros dois trabalhos que eu tive personagens muito desafiadores, né? Se me pediu um, eu te dei três. Tá bom, eu posso escolher um. Pessoa que tem dificuldade de escolher, né? Tiago, você é um dos atores mais talentosos, assim, da sua geração. Qual a característica, a sua personalidade que faz você ter sucesso, ser sucesso? A primeira coisa que eu penso é obstinação, né? Eu sou uma pessoa que não desiste. Eu tive a sorte de pegar personagens muito bons. Também peguei esses personagens porque tive a confiança de pessoas que acreditaram em mim porque tinham me visto em outros personagens antes. Então, eu já fui de cara pegando... Já peguei um dependente químico no clone, depois peguei... Nossa, me lembro! Como você atuou ali? Eu saí de lá, fui fazer a Casa Sete Mulheres. E dali foi direto, porque depois já foi Profeta. Fui pegar meu primeiro galã de verdade quando eu fiz Babilônia. Foi, tipo, agora. Tem dois anos, entendeu? Tiago, você teve um personagem extremamente marcante, né? Que foi o Nico, o Carneirinho, né? Foi o primeiro beijo gay na novela, né? Em TV aberta. Como é que foi construir esse personagem? Alguns personagens você precisa ter habilidades específicas. Outros são muito mais... Ou o maneirismo de época também. Cada época tem sua forma de se comportar. Outros são coisas mais... São coisas mais internas, assim. Sensoriais. Mais sensoriais. Então, você pode fazer algumas dinâmicas, algumas aulas. Você vai procurar as músicas que aquele personagem ouve. Que cheiros têm a ver com aquele personagem? Que aromas, né? Então, você pode usar um perfume que tenha a ver com aquele personagem. Tem atores que usam perfumes para diferenciar personagens, como foi o caso da Gloria Pires no personagem Ruth e Raquel em Mulheres de Areia, né? Para fazer a Raquel, ela passava um perfume que tinha uma personalidade X. Para fazer a papel da Ruth, ela usava o perfume Y. E você faz isso? Você usa perfume para construir os seus personagens? Em algum momento, assim, a gente faz isso, né? Mesmo que não seja a novela inteira, né? A gente toma meio de laboratório, assim, ou de dinâmico, ou de intensivão. É super legal. Já que você utiliza fragrâncias para construir um personagem, vou fazer uma brincadeirinha aqui com você. Você conhece o Empire? Conheço, claro. Então, olha só. Vou te dar e você vai construir um personagem a partir do cheiro e do aroma. Ora, é muito bom, né? Poder. É um cara poderoso, urbano, assim, né? Sedutor. Ele é bom porque ele é amadeirado, assim, mas ele é refrescante também, né? Acho que é aquele cara que vai acabar a novela rico, com a mocinha, né? É. Aquele casamento. Ele vai ser o herdeiro da fortuna da empresa também. Homem bem sucedido. Total. Qual é o nome desse personagem? César. Uau, forte. Gostei. Eu vou para Roma, minha filha. Vai conquistar. Eu não sou nada, não é nada. Eu vou para Roma e conquisto logo que negócio mediterrâneo e tudo ali, já vai pan. Personagem bem sucedido. Gostei. César, Roma. Já era. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é mais ator ou você é mais músico ou você é uma misturinha boa das duas coisas? Não, acho que como artista eu sou tudo misturado, né? Porque eu como ator, às vezes eu penso como músico e eu como músico, às vezes eu penso como ator, né? Bom, fiquei sabendo que você dedicou uma música para o Benjamin no Popstar. E aí, como é que está essa experiência no Popstar? Acho que vai vencer? Está muito legal. Ah, tomara, né? E a reação do público com você, mudou? Cara, já mudou porque o programa foi muito bem recebido e esse dia foi muito especial porque o Benjamin estava assistindo e Sugar é uma música que a gente assiste em casa. A gente adora ver esse clipe, eu mostrei o clipe para ele a primeira vez. Ele ficou louco, já viu mais de 100 vezes esse clipe. E foi engraçado porque eu falei, olha, vou contar uma música para o meu filho. E aí as pessoas começaram a esperar, ai meu Deus, vou chorar muito, nossa, vai ser emocionante. E eu falei, cara, o pessoal está esperando uma coisa, não é nada disso, é para cima. Foi super legal, ele dançou e cantou e foi uma coisa que, um momento muito especial ali. E para encerrar esse programa em homenagem ao Dia dos Pais, o Thiago trouxe aqui o violão. Como é que é esse momento especial entre você e o Benjamin? Tem sempre outra música envolvida ali, né? Ele adora esse momento. Também quando eu estou praticando guitarra ou praticando violão, ele também fica ali do lado. Agora, quando ele pede ativamente, ele sempre pede para eu tocar essa música aqui. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. E eu que era triste, descrente desse mundo. Ao encontrar você, eu conheci, o que é felicidade, meu amor? Ah, que delícia! Ai, e assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Muito obrigada, Thiago, do coração. Foi incrível, incrível ter você aqui. Feliz Dia dos Pais para você, para o meu pai, para o meu esposo, para todos os papais do mundo. É isso aí, muito obrigada. Nesse clima de bosta, a gente encerra aqui o Universo da Cris. Então já sabe, né? Curta, compartilha, fala para todo mundo. Se inscreva no canal. Beijo e até a próxima. Obrigada, querida, de verdade. Obrigada. Da janela vê se o corpo vai... Começa. Passou um avião? Um avião? Vamos. Vamos. Vamos.